Mais Esportes, apoio cultural autêntico e riquenza. Oi gente, o Mais Esportes já está no ar e toda quarta-feira é dia de modalidade esportiva. Eu te espero sempre às 11h30 da manhã e às 5h da tarde. E hoje nós vamos de artes marciais, do judô até o karatê. Um projeto, vários destaques aqui no programa. 30 crianças são atendidas no Parque Bonfim toda sexta-feira. E ainda uma academia e uma rama passam todos os ensinamentos do karatê. O foco é a filosofia e o futsal de pérola vem revelando talentos. Tudo isso a partir de agora no Mais Esportes. Ética e disciplina. É assim que o judoka Juan Gimenez vem trabalhando com uma garotada no Parque Bonfim. E a campeã dos Jogos Escolares esteve no projeto e disse que despontou no esporte a partir de um programa social como esse. Cheio de sonhos e de possibilidades. O projeto social do judô no Parque Bonfim tem a proposta de transformar vidas. Há três anos, o judoka Juan Gimenez vem trabalhando este ideal. Ele, que tem uma academia na cidade, queria fazer algo a mais pelo próximo. Foi quando teve a ideia de atender crianças e adolescentes de forma gratuita. O que nós trabalhamos com essas crianças no projeto? É a mesma coisa que eu faço na academia, no ambiente privado. Então nós procuramos trabalhar ali. Toda a parte educacional, a parte disciplinar, que o judô acaba impondo. E procuramos que essas crianças possam ter esse desenvolvimento. E como que nós temos esse resultado? Não é algo palpável, mas através de relatos. Então nós temos aí relatos dos pais. Eles acabam passando um feedback muito positivo para nós. E esse é o intuito do projeto. É um projeto social voltado para a área educacional. Algumas pessoas acham que pelo projeto social é o âmbito competitivo. Não. O projeto social aqui é voltado para a área educacional. Claro, se caso tiver ali um aluno que despertar o interesse pela competição, aí nós convidamos para a academia e realizamos um outro tipo de trabalho. As crianças adoram as aulas devido à parte recreativa e à parte lúdica. Então nós acabamos dosando essa parte e eles aprendem o judô brincando. Esse é um dos nossos objetivos. Porque a criança é afachetada, a criança tem que brincar. A partir dos 13 anos ali, nós começamos a diminuir um pouco mais essa parte lúdica e recreativa. E começamos a aumentar a parte técnica do judô. Mas até então é desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, sempre trabalhando isso dentro das aulas. Como que foi para você quando iniciou o projeto? Já tinha dado algum tipo de aula nesse sentido? Eu já tinha uma experiência com academia. Na época eu trabalhava para o meu sensei, para o meu professor. Até então, quando eu tive a academia e fui para o projeto social, para mim era tudo novo. É um ambiente diferente. A gente acha que é a mesma coisa, vamos ali, vamos dar a aula. Vamos explicar a metodologia do judô. Mas não, acaba sendo bem diferente. O contato que você tem é diferente. Não são crianças carentes, mas você tem contato com uma outra realidade. Eu até cito o exemplo, na primeira aula eu olhei para um aluno, né? Eu falei, esse menino aqui vai me dar trabalho, né? E hoje é um dos melhores alunos que eu tenho no projeto. Depois de dois anos, eu acabei até convidando ele para a academia. Eu não fui pelo aspecto de competição, aspecto técnico. Não, porque teve um bom comportamento, tinha um bom respeito com os seus colegas do judô. Isso é tudo um feedback que os pais passavam para mim. As notas na escola acabaram aumentando e, posteriormente, eu acabei convidando para a academia. Ele acabou ganhando a bússola. E a trajetória não foi nada fácil. Buscou apoio, patrocinadores e pessoas que também acreditassem no seu ideal. Aos poucos, os parceiros foram surgindo. E ele pôde proporcionar para as crianças todo o auxílio que elas precisavam. Para o professor, gratidão é a palavra que define essa conquista. Eu tenho a academia, que é um ambiente privado. Aí eu percebi a necessidade de também trabalhar com o ambiente social. Aí que despertou o interesse para o projeto social. Realizei um projeto, onde eu vendi para algumas empresas. Essas empresas, claro, compraram esse projeto. Aí demos início. Tanto é que dia 10 de setembro nós completamos 13 anos de projeto, foi a social. Falando em atleta, você teve, né, da sua academia uma campeã. Como que foi essa preparação dela? Como que foi receber esse título para a academia também? Olha, não somente é orgulho para nós, né, da academia do judô. Mas também para a cidade. Porque ela representou a nossa cidade, o Moarama. E agora vai representar o estado, né, do Campeonato Brasileiro dos Jogos Escolares. Em novembro, em Natal. E a Anny, assim, ela é, eu falo que ela é um diamante, né. Só que todo diamante tem que ser bem lapidado. Então nós procuramos ali realizar um trabalho diferenciado com ela. E estamos sendo um bom resultado. A Anny também começou num projeto social. Na época era o meu professor de judô que tinha o projeto. E dali nós percebemos, opa, essa daí vai ter um futuro para a competição. E hoje está aí, passando a sua experiência para os novos alunos, né. Porque isso aqui é a nova safra do judô, né. E a campeã dos Jogos Escolares esteve no projeto e viveu um momento de nostalgia. Para ela, algo único e emocionante. A medalhista lembrou que também começou no judô em um projeto social oito anos atrás. É uma nostalgia, né. É uma oito anos atrás, reviver tudo isso novamente. É como se fosse a primeira vez. E estar com essas crianças aqui, saber que elas têm um futuro. Saber que se elas puderem correr atrás, se elas puderem se dedicarem no que realmente querem, elas podem conseguir, porque eu, quando estava aqui, pensava alto, pensava em estar no maior lugar do pódio. E hoje eu estou realizando esse sonho, né. O seu título, o que ele representa para você? Olha, representa uma superação. Representa muita coisa que eu passei na minha vida. Porque é muito sofrido. Por mais que seja um campeonato, assim, não muito conhecido, é difícil. A gente batalha todo dia para poder estar ali, para poder simplesmente ter a glória de subir no lugar mais alto do pódio. Anny é uma atleta que é exemplo e inspiração para os novos judocas. O judô, você tem alguma inspiração? A Anny. Porque eu achei ela uma boa amiga para ser para mim, para ela me ensinar bastante sobre o judô. Quando você veio aqui, conheceu a Anny, conheceu o projeto, o que você achou? Achei super legal. Porque hoje é a primeira vez que eu estou vindo aqui para lutar com a Anny e eu fiquei muito feliz. Lutou com ela? Sim. Como que foi? Foi bem divertido. Foi bem divertido? Eu levei um empom. Um empom. E a seguir, o Karatê e toda a sua filosofia. É no próximo bloco, não sai daí. E a seguir, o Karatê e toda a sua filosofia. E a seguir, o Karatê e toda a sua filosofia.